Oi, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho e você está no canal Dica Pra Hoje e hoje nós temos mais um episódio da nossa roda de leitura do livro Ganhar, Gastar e Investir, escrito por Denise Damiani e Cíntia de Almeida, da editora Sestante, e nós vamos para o capítulo 3. Vamos falar sobre como ganhar dinheiro. Para você que chegou agora no canal, para você que não sabe o que é roda de leitura, a roda de leitura é uma sequência de vídeos que eu faço sobre um livro específico que chamou minha atenção. Não substituir a leitura do livro de forma alguma, eu não falo todos os detalhes, nem leio páginas e páginas do livro, mas eu ressalto aquilo que foi importante para mim, aquilo que eu achei que valeria a pena compartilhar com vocês. E sempre que tem alguma coisa que vale a pena investir um pouquinho mais de tempo, eu falo na hora e se você tem o livro, você pode acompanhar a leitura junto comigo. Também eu deixo aqui embaixo no box de descrição um link onde você pode encontrar esse livro. Lembrando que se você compra por esse link, você também colabora com o Dica Pra Hoje. Se você perdeu os vídeos anteriores, não tem problema, porque eu vou colocar aqui abaixo todas as rodas de leitura que a gente teve até hoje, incluindo também os vídeos que a gente teve sobre este livro aqui. Como eu falei para vocês, o tema do vídeo de hoje é como ganhar mais. Lembrando que esse livro aqui é especificamente para mulheres. Ele foi escrito por mulheres e feito para mulheres. E ele fala muito sobre a relação que as mulheres têm com o dinheiro e a forma como, às vezes, elas ou nós nos sabotamos na hora de falar sobre dinheiro ou de conseguir mais dinheiro. Bem, eu já disse para vocês que todos os capítulos, a autora começa contando uma história. Então, aqui ela tem uma história falando sobre uma pessoa que acabou descobrindo que ganhava bem menos que as outras pessoas no ambiente de trabalho. E não só ela, como muitas mulheres ganhavam menos. Infelizmente, a gente sabe que essa ainda é uma realidade no nosso país. E não só no nosso país, como em vários outros países. Mas o que é legal contar é que ela acabou mudando a história. Já vou dar spoiler, mas é apenas duas páginas de história. Ela acaba mudando essa realidade na empresa em que ela trabalha, conseguindo o aumento também que ela tanto queria. E, logo de cara, eu vou contar para vocês sobre uma tríade, um triângulo que ela coloca, que são três competências importantes que todas as pessoas precisam em relação a ganhar mais dinheiro. e isso, lógico, em se tratando de ambiente corporativo, o seu trabalho. Esses três pilares são vender, executar e manter. E ela fala sobre cada um desses três pilares, ela disserta sobre cada um. Eu vou ler apenas um trecho. Quando perguntadas sobre as próprias competências, vender, executar e manter, as mulheres costumam dizer que sabem manter relacionamentos, não sabem vender e acham que executam, mas poderiam fazer melhor. Se você se enquadra nesse padrão de auto-percepção, a primeira coisa que precisa saber é que vender é algo que pode ser estudado, treinado e aprendido. Embora existam talentos naturais, ninguém nasce sabendo. Até mesmo aquele profissional que você tem como referência de competência e sucesso precisou aprender e evoluir para chegar aonde está. Observe e aprenda. Você pode até perceber que seus talentos e habilidades não estão muito aquém dos seus modelos de sucesso. Às vezes você sabe tanto quanto a pessoa que admira ou até mais. Será que o seu problema não é falta de autoconfiança? Não está se cobrando ser uma super mulher que ninguém espera que seja? Bom, eu já falei para vocês sobre isso, sobre desenvolvimento de habilidades, que é algo que eu acredito muito, que todos nós podemos aprender coisas diferentes, coisas desafiadoras. Basta a gente colocar o conteúdo que a gente aprendeu em prática e fazer uma aplicação disso no nosso dia a dia até que vire um hábito. E ela reforça isso nesse capítulo. E até falando dessa questão de que nós mulheres às vezes queremos ser super mulheres, entra também no que ela já vem falando nos capítulos anteriores, a síndrome de impostora, onde a gente acha que a gente não é boa o suficiente. E isso acaba atrapalhando, porque se você não sente confiança, você também não passa essa confiança no seu trabalho. E se você não passa essa confiança no seu trabalho, muito menos você vai conseguir um aumento ou conseguir pleitear um salário quando você for chamada para uma vaga. Então é super importante a gente prestar atenção nisso, o que vem de dentro para fora. Depois ela segue esse capítulo falando sobre 10 passos para ganhar mais. Eu achei muito sinceros, porque, assim, você consegue encontrar na internet aquelas dicas que todo mundo fala, né? Como você vai negociar um salário, um aumento, como que você vai fazer para descobrir se você pode ou não pedir aquele aumento, se é a fase correta, enfim. Mas esse livro, ele foi feito para mulheres. Então você vai se identificar quando ela for dando os exemplos e os sentimentos que a gente tem na hora de tocar nesse assunto. Quero deixar claro que nem todas nós somos iguais, né? Não somos, realmente. Algumas pessoas têm mais facilidade e outras pessoas, por experiências anteriores, acabaram adquirindo mais maturidade e mais segurança para se desenvolver nessa parte. Então, não é que esse livro é o segredo para todas as mulheres. Eu falo que ele é de empoderamento, porque ele reforça aquilo que a gente tem, que a gente sabe que a gente tem, e estimula que a gente pode ser mais, que a gente pode conquistar mais. Então, ela vai falando sobre esses 10 passos para você conseguir ganhar mais. Eu vou ler apenas os tópicos e os que eu achei que merecem um destaque. Eu vou ler um trechinho para vocês. O primeiro é valorize-se desde o princípio. Bem essa questão do que a gente já está falando sobre autoconfiança. O segundo tópico é conheça o terreno como a palma da sua mão. O terceiro tópico é diga sim ao trabalho, às pessoas e ao sucesso. E nesse eu quero destacar um trecho para vocês. As empreendedoras também precisam demonstrar paixão pelo trabalho e desejo de sucesso. Quando se pergunta a uma mulher por que ela tem vontade de empreender, a resposta mais comum é que ela quer ser a própria chefe, controlar o volume de trabalho, ter horários flexíveis e fazer o que gosta. Um homem provavelmente vai mencionar essas mesmas razões, mas terá um outro motivo, o principal na ponta da língua, a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Ser dona do próprio negócio para prosperar com ele e ter sucesso financeiro é uma meta da qual as mulheres precisam parar de se envergonhar e que devem começar a perseguir com energia. Então vai sentindo como ela continua a descrição desse tópico. O tópico 4 de como ganhar mais. Não tenha vergonha de se vender. E aí nesse caso ela não está falando de se vender no sentido de corrupção, vender os seus valores, mas de se vender como uma profissional. E ela fala dicas preciosíssimas que eu acho que todos nós precisamos conhecer. O quinto tópico, cultive relacionamentos positivos. O sexto, procure um mentor. A gente tem visto muito hoje em dia essa questão de mentoria, né? Inclusive eu fiz uma live, só que ela ficou muito longa, ficou com uma hora e meia, porque como foi live, muitas pessoas faziam perguntas, muitas pessoas tinham curiosidades a respeito. Eu quis ser mais detalhista em relação à mentoria e coaching, qual a diferença de um e de outro, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais enxuto, contando a diferença entre mentoria e coaching e também porquê dos valores, me falem aqui nos comentários que eu posso. Eu posso gravar um vídeo mais enxuto, aí não seria live, né? Eu tiraria essa live do ar e aí a gente colocaria esse vídeo com esses conteúdos, porque eu acho que é interessante, porque muita gente ainda não sabe a diferença de um para o outro e também não sabem o benefício e por isso ficam meio relutantes. Então, acho que é importante. Então, no sexto tópico, procure um mentor. Sétimo tópico, esqueça a linguagem dos sinais. E esse é um tema que eu já falei para vocês algumas vezes, não é à toa que esse tópico está bem relacionado a nós mulheres, né? Vamos lá. É o tópico 7. Tudo o que você quer deve ser dito claramente e direcionado à pessoa certa. Não abrigue seus chefes, pares ou subordinados a decodificar expressões faciais indiretas ou olhares enviesados e não mande recados via terceiros. Esse tipo de atitude é muito comum entre mulheres que sofrem do complexo de boazinha, já que elas não querem incomodar e têm medo de parecer egoístas quando expressam suas necessidades com clareza. E também, gente, vale ressaltar aqui que tem gente que fala assim, ah, não, eu já falo mesmo, eu não tenho dificuldade nenhuma, eles têm que entender, eles têm que me ouvir e parte para o outro lado, que é o lado da grosseria, o lado de ser seca, de ser rude, e aí acaba não conseguindo o que queria porque partiu de um extremo para o outro. Então, ser a sincerona, a verdadeira, a que fala mesmo, não é bom. Lembre que num ambiente corporativo, a gente precisa da política da boa vizinhança, você precisa ter o equilíbrio, nem 8, nem 80. No tópico 8, não se perca no meio do trajeto, e aí esse tópico é muito bom para quem quer empreender, gente. Ela fala sobre dicas importantíssimas, ela fala tanto para empreendedoras quanto profissionais liberais, tá? Precisam lembrar de manter o foco, pensar estrategicamente, aí ela vai fazendo uma página e meia inteira só de dicas nesse sentido, vale muito a pena. O nono, cuide do seu emocional. E o décimo, mantenha sempre um lastro financeiro. Esses são os 10 tópicos que ela coloca aqui para você conseguir ganhar mais, e aí, como sempre, ela termina o capítulo com mais uma história de alguma cliente dela, enfim. E aí a gente passa para o próximo capítulo. E aí, o que você acha? O que você está achando? Eu sei que tem gente que está lendo junto comigo. Coloca aqui para mim nos comentários se você já chegou nesse capítulo, o que você gostou, o que você está achando dessa roda de leitura. Se você tem sugestões, de repente o que eu falei aqui, surgiu uma dúvida, você fala, Poxa, Joyce, seria interessante fazer um vídeo só sobre isso. Escreve aqui para mim nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Beijos. Ah, e eu te espero no Instagram também e no Facebook, arroba blog dica para hoje. Todos os dias tem conteúdo exclusivo para vocês. Até mais.